A síntese do profeta Ezequiel, item 50 do nosso livro, A Restauração do Tempo. Ezequiel 43, versículo 1 até o capítulo 46, versículo 24. Separei o versículo 2, que diz, E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente. Israel havia visto a glória de Yavé se retirar do templo. Ele viu isso no capítulo 10, versículo 19 de Ezequiel. Vamos ler esse texto. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ou seja, a glória do Deus de Israel já tinha, podemos assim dizer, se afastado de Israel, já estava no alto. Vamos ler também o capítulo 11, versículo 22 e 23. O versículo 22 diz, Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Agora o versículo 23. E a glória de Yavé se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ou seja, a glória se afastou de Israel. Então ele tinha visto a glória se afastando de Israel. Mas Jesus, no versículo 6, eu chamei de Jesus por quê? Porque claramente dá para nós vermos que será Jesus. Então vamos fazer essa leitura do capítulo 43, versículo 6. Que diz, E ouviu uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem que se pôs junto de mim. Aí veja agora o versículo 7. E me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono. Então que homem é este? É Jesus. Então ele disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés. Onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Nem eles, nem os seus reis, nem as suas prostituições, e com os seus cadáveres dos seus reis nos seus autos. Ou seja, claramente este homem é Jesus. Por isso que eu falei, né? E Jesus, tá bom? Ele se põe ao lado de Ezequiel e lhe diz, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então, nós sabemos que Jesus Cristo é homem, mas ele também é Deus eterno. E aqui tá descrevendo, claro, Jesus Cristo ressurreto, já no corpo incorruptível, reinando durante o milênio. Esse corpo incorruptível, vamos lembrar, ele pode se tornar visível. Depois que Jesus ressuscitou e recebeu esse corpo incorruptível, ele apareceu para os apóstolos, né? Conversou com eles. Então, o corpo incorruptível, ele é um corpo espiritual, eterno, essencialmente invisível. Mas ele pode se tornar visível? Ele pode, sim, se tornar visível. Né? Aconteceu com Jesus. Aqui também vou ler Ezequiel 43, versículos 1 e 2, para falar desse simbolismo do Oriente. Ele diz, então me levou a porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Né? Então, essa é uma simbologia de Jesus. E vamos lembrar que no Apocalipse, aparece essa mesma expressão para descrever Jesus. Né? Em Apocalipse, se quiser abrir aí no capítulo 1, no versículo 15, descrevendo Jesus, ele diz, E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa forma anália, e a sua voz como a voz de muitas águas. Mas anote Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. E essa simbologia de Oriente, ela é interessante porque Oriente é o local onde nasce o Sol. E desde o livro de Gênesis, Deus já vinha trazendo essa simbologia do Oriente ligado a Jesus. Por exemplo, o Éden era um jardim no Oriente. E quando os israelitas, eles vão receber o Messias, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 78, é usado novamente essa simbologia do Oriente. Veja, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus com que o Oriente do Alto nos visitou. Para também relembrar aquele símbolo de Jesus como o Sol da Justiça. E o Oriente vai aparecer muitas outras vezes na Bíblia. Por exemplo, Deus disse para Moisés que o tabernáculo, ele deveria ser construído voltado para o Oriente, ou seja, para a direção do nascer do Sol. A tribo de Judá, ela tinha que ficar na porta do tabernáculo, ou seja, entre o tabernáculo e o Oriente. Porque o Messias, ele seria da tribo de Judá, então ele nasce do Oriente, e a tribo de Judá estava também ao Oriente do tabernáculo.